Cães que não podem conter o ataque de um pastor alemão. Sejam bem-vindos ao MV House Duelos. Pastor belga. O primo belga do pastor alemão pode ser tático e muito determinado, mas um pastor alemão agressivo tem mais brutalidade, força de mordida e um corpo poderoso. American, Stenphal Shari, Terrier. Apesar da linhagem e aparência, esse não é um cão de luta. Pode ser um atleta se treinado adequadamente, mas o temperamento natural de guarda, defesa e ataque do pastor alemão é definitivamente superior. Qualquer cão chamado de staff está longe de brigar. São Bernardo. Esse é um cão muito grande, de trabalho e resgate. Maior que um pastor alemão, mas com poucas qualidades de guarda. E não poderá se defender por muito tempo. Cão de Santo Humberto. O Blue Hound é um cão musculoso e enérgico, assim como um excelente policial. Mas a palavra gentil o define na maioria das situações. Um cão lento demais para deter um pastor alemão. Bulldog inglês. Apesar do comportamento aborrecido e do currículo de lutador, é fisicamente difícil para um bulldog conter a fúria de um cão lupino devido aos membros curtos e a baixa resistência.